O prefeito de Endel. Agora vamos nos concentrar em egoísta. Ele estava simplesmente impressionado com a quantidade de dinheiro que havia recebido. Ele comemorou, mas por conhecer o suficiente sobre os ensinamentos de Jalim, manteve-se afastado das bebidas. Depois de um intervalo de alguns dias, ele começou a investir. Suas transações demonstraram ser lucrativas e ele rapidamente multiplicou seu capital inicial. À medida que crescia financeiramente, ele crescia também em popularidade junto aos seus colegas. Ele comprou uma casa em um dos melhores bairros e convidou os influentes e poderosos para visitá-lo. Oficiais de governo, atletas profissionais, executivos e outras personalidades notáveis desfrutavam das riquezas de sua hospitalidade. Ele estava se tornando rapidamente um dos homens mais bem relacionados da comunidade. Depois de três anos, ele decidiu candidatar-se a prefeito de Endel e venceu facilmente por causa de sua influência financeira e de seus contatos sociais. Uma vez empossado no cargo, ele deparou-se com várias decisões. Uma delas tinha a ver com a escola de Endel. Devido ao aumento dos integrantes, havia uma necessidade urgente de mais espaço. Isto significava a aquisição de terras e a obtenção de empreiteiras, o aumento de despesas, bem como todas as coisas necessárias para o funcionamento da escola. O primeiro passo era levantar o capital necessário junto à comunidade. Nas reuniões semanais da cidade, egoísta, ouviu falar da necessidade que o projeto tinha de mais fundos. Mas no final da campanha de levantamento de fundos, ele havia dado menos de mil dólares. Então, veio a decisão difícil. A escola finalmente tinha o suficiente para comprar o lote particular de terra. Era um negócio espetacular. O preço estava dentro do orçamento. No entanto, havia uma grande loja de departamentos que queria comprar o mesmo terreno. A Câmara Municipal estava dividida. E o voto decisivo teria de ser dado pelo prefeito. Egoísta estava em conflito. Os proprietários da loja de departamento haviam apoiado decisivamente sua campanha, contribuindo com altas somas em dinheiro e usando a influência deles em seu benefício. Eles haviam sido convidados em sua casa em várias ocasiões. Egoísta votou em favor da loja de departamentos. Ele justificou sua escolha ao público declarando que era para o bem geral dos cidadãos de Endel. Ele havia preparado o caminho para maiores oportunidades de emprego, assim como aumentado o rendimento da cidade. Recomendou que a escola explorasse as opções de expansão das suas instalações atuais, muito embora soubesse que isso não era viável. Sua escolha decepcionou os sinceros seguidores de Jalim, mas a comunidade em geral aplaudiu sua decisão. O seu mandado de dois anos estava próximo de terminar. E era a época de reeleição. Egoísta estava a ponto de completar o seu período de teste, embora não soubesse disso. Sentindo um pouco de remorso, egoísta fez uma contribuição pessoal para a escola de Endel, de 5 mil dólares. Com isto, prometeu encontrar outro terreno adequado para eles construírem. Isso ajudou a reconquistar a confiança de muitos dos seguidores de Jalim. Parecia que o jovem líder seria facilmente reeleito para seu segundo mandato. A proprietária de restaurante Ao se formar, Caridade deu 3 de seus 25 mil dólares como contribuição para a campanha da compra de terreno da escola de Endel. Ela era grata por tudo o que havia aprendido com seus professores e queria expressar essa gratidão. Com os 22 mil dólares restantes, Caridade pôde finalmente abrir um restaurante. Ela adorava tudo o que tinha a ver com as artes culinárias. Juntando isto ao fato de que ela era uma astuta mulher de negócios. Um restaurante lhe pareceu ser a melhor forma de utilizar seus dons e servir a sua comunidade. Ela contratou alguns dos melhores chefes da localidade e, coordenando o conhecimento deles, montou um cardápio magnífico. Seu restaurante foi um sucesso imediato. Embora Caridade tenha ganho prêmios por seu restaurante, ela sempre acreditava o seu sucesso à sabedoria de Jalim. Nas entrevistas, ela agradecia seguidamente a seus ex-professores e elogiava seus bons empregados. Ela recusava-se a reconhecer seu sucesso como sendo propriamente seu ou se gabar de seus esforços. Ela sabia que era tudo por causa de Jalim. Caridade usou sua prosperidade para ajudar tanto a comunidade quanto a escola de Endel. Ela contribuía com alimentos para a sopa que a cozinha da escola preparava para os necessitados. De vez em quando, ela separava uma noite para trabalhar no evangelismo junto à fila de alimentos. Ela apreciava servir refeições quentes aos pobres. Ela comprometeu-se a dar 25% de todos os lucros de seu restaurante para a escola. Ao fim de cinco anos, ela havia contribuído com mais de 200 mil dólares. Caridade estava sempre ajudando pessoas que estavam trabalhando diligentemente, mas que tinham dificuldades para pagar suas contas. Além de ajuda financeira, ela estava sempre pronta a compartilhar os princípios de sabedoria e sucesso de Jalim. Ela dizia constantemente às pessoas a quem ajudava que jamais teria conseguido o que conseguiu se não fosse por Jalim. Embora o restaurante de caridade fosse um sucesso, ela nunca foi incluída no círculo social que frequentava a casa de egoísta. Nem lhe pediram para exercer nenhum cargo de liderança na comunidade. Ela era vista como alguém muito radical na sua fidelidade a Jalim, aliado ao fato de ser mulher. O fato de ser excluída dos endelitos influentes não deteve nem desanimou caridade. Ela estava concentrada em alcançar os desafortunados. Ela adorava as reuniões semanais da escola e estava sempre oferecendo ajuda, quer através de doações ou servindo em várias atividades. Caridade era uma jovem realizada. O dia do julgamento marcado. O dia final do teste chegou. Aqueles que estavam para ser julgados sabiam que isso aconteceria em algum momento nos próximos cinco anos, porque os cinco primeiros anos haviam passado. Ninguém imaginava que seria tão cedo. O dia começou como qualquer outro, mas terminou de um modo muito diferente. Tarde da noite, os guarda-reais de Afabel levaram duzentos formandos embora. O êxodo secreto deles se deu enquanto os outros endelitas dormiam. Aqueles duzentos jovens cidadãos foram conduzidos através de uma passagem secreta. Era um túnel profundo que passava por baixo do rio Adonga. Quando haviam atravessado o canal, viajaram por mais dois dias através de um deserto estéreo. Durante a jornada, o chefe dos guardas supriu cada uma das necessidades deles através de seu estoque de alimentos, água e suprimentos. Os guardas eram gentis, porém, reservados. Toda a energia deles estava concentrada na tarefa à sua frente. Embora respondessem algumas perguntas, os endelitas fizeram outras que não lhes era permitido responder. A resposta padrão a essas perguntas era tudo será conhecido em breve. Isto apenas aumentava a curiosidade dos viajantes. Eles quase não perceberam o desconforto da terra desértica ao pernoitarem no caminho para a tão esperada grande cidade. Quando o terceiro dia amanheceu, eles atingiram o topo de uma montanha e ali, com a silhueta desenhada pelo sol da manhã, estava a majestosa cidade. A fabel era ainda mais magnífica do que qualquer um deles poderia imaginar. Quando se aproximaram da cidade, a revelação de sua magnificência aumentou e expandiu-se ainda mais. Até mesmo vista da planície, ficava aparente que a cidade não tinha comparação. Endel era mínima em comparação com os limites da cidade. Ao entrarem na parte central da cidade, eles descobriram que, em a fabel, tudo era vibrante e vivo. Era um lugar tão mágico que os pássaros não apenas cantavam, eles também tinham o dom da linguagem. Suas canções maravilhosas e melódicas interpretavam a beleza que viam e serviam para magnificar ainda mais a glória da cidade. Isto não foi de toda uma surpresa para os endelitas, que haviam ouvido os cavalos do chefe da guarda falarem. Aqueles animais nobres não apenas falavam entre si, como conversavam com seus condutores também. Era óbvio que havia um relacionamento afetivo entre aqueles cavalos e seus condutores. Agora, estava claro que as criaturas dentro de a fabel haviam sido dotadas com o dom da fala e com a capacidade de sentir afeição e alegria. Em cada direção para onde os endelitas se voltavam, eles contemplavam visões de tirar o fôlego. Ficaram encantados com o assombro que era a fabel. O próprio ar era revigorante. Ele acrescentava tanto clareza mental quanto força aos seus corpos cansados pela viagem. A água que fluía por toda a cidade os intrigava. De algum modo, ela parecia mais real, como se brilhasse de tanta vida. Filamentos de uma música encantadora permeavam a atmosfera e acalmavam suas almas excitadas com um sentimento interior de paz. Tudo, desde as menores plantas até o próprio ar, parecia estar mais do que vivo. Tinha capacidade de dar vida. Nessa terra milagrosa, cada elemento era cheio até transbordar. Os jovens cidadãos não podiam evitar estenderem as mãos para tocarem tudo o que estivesse ao seu alcance ao passarem pela entrada da grande cidade. Eles ansiavam por poderem correr livres e explorar o lugar, mas, de algum modo, sabiam que isso não lhes seria permitido naquele momento. Foram levados diretamente para uma grande antessala de um imenso auditório. Ali, os homens e as mulheres foram separados. Foi-lhes permitido se refrescarem com banhos aromáticos ou chuveiros e receberam túnicas para se prepararem para sua audiência com o rei. Eles estavam felizes demais em se livrarem das roupas poerentas de Endel. Suas velhas vestes pareciam desajeitadas e estranhamente fora de contexto naquela cidade radiante. Um desejo profundo de habitar nesta cidade entrelaçou-se em meio às fibras de cada Endelita. Eles tinham uma estranha sensação de volta ao lar. Depois de se banharem e se vestirem, eles se reuniram novamente para uma refeição. Esse banquete matinal estava preparado em um pátio magnífico, onde lhes foi permitido comer e terem comunhão por algum tempo. A superestrutura até onde haviam sido escoltados era tão vasta que parecia ter uma capacidade ilimitada. Sem dúvida, as paredes de mármore podiam abrigar pelo menos 100 mil pessoas. Depois de comer, o grupo foi separado novamente, desta vez por ordem de nome. Caridade, egoísta e aproximadamente 500 outras pessoas foram levadas até um salão adjacente à direita. Enfraquecida, enganado e independente, foram levados com os restantes 1.500 para outro auditório, à esquerda. Ao entrarem nos salões, eles observaram que cada um tinha um nome sobre o limiar de entrada. O nome era estranho e estava em uma língua desconhecida para os jovens Endelitas. O nome de um auditório era Salão da Vida e do outro Salão da Justiça. Ao atravessar o limiar, independente, sentiu-se estranhamente perturbado, quase aterrorizado. Suas lembranças voltaram ao tempo de escola e tentou consolar-se com o que havia ouvido falar brevemente a respeito de Jalim. Tudo parecia tão confuso agora. Ele começou a lamentar o fato de haver perdido tantas aulas. Obviamente, ele estiver errado, porque tanto a cidade quanto o rei existiam. Ele tentou bloquear o medo crescente que sentia e concentrar-se no que se lembrava a respeito do amor e da natureza misericordiosa de Jalim. Naquele instante, ele não queria pensar na justiça e santidade de Jalim, muito embora agora fossem eles que lutassem para obter a sua atenção. Ele tentou acalmar-se, lembrando-se de como havia sido um bom cidadão e apoiado os serviços voluntários da comunidade. Respirando fundo, Independente começou a olhar em volta para se dar conta de quem estava em sua companhia. Ele não podia deixar de perceber que estava entre os piores de Endel. Ele reconhecia ladrões, trapaceiros e alcoólatras. Ali havia tanto aqueles que raramente trabalhavam quanto aqueles que trabalhavam unicamente em benefício próprio. Seu medo aumentou e quando o pânico ameaçava dominá-lo, ele viu enfraquecida. Ele fechou os olhos e soltou um gemido de alívio. Lembrou-se dela imediatamente como uma das seguidoras mais entusiásticas e sinceras de Jalim de sua turma. Ele achava, inclusive, ter ouvido falar que ela havia trabalhado na escola. Se ela estivesse naquele salão com ele, provavelmente as coisas acabariam beneficiando-o. Quando ele se virou na direção dela, deparou-se com enganado. Outro bom sinal. Embora ele tivesse perdido e enfraquecido de vista, independente, sabia que enganado era um crente fiel. Eles até costumavam discutir a respeito de Jalim. Seu humor mudou totalmente ao abraçar seu velho amigo. A atitude de enganado era animada e positiva. Eles começaram a conversar e todo medo se acalmou. A misericórdia de Jalim deve ter sido ainda maior do que eles imaginaram. Veja com que liberalidade ele perdoou aqueles que independente jamais poderia imaginar que conseguiriam. Como isto poderia ser outra coisa que não a verdade? E aquele não era o grande professor vida dupla ali na mesma sala? Apenas a poucos metros deles? Agora ele estava certo de que tudo sairia bem. Entretanto, ele estava levemente perturbado pela ausência de caridade e de egoísta. Outra coisa que ele achou difícil ignorar eram as pessoas que choravam e soluçavam pelos corredores da sala. Talvez eles estivessem simplesmente impactados com a bondade de Jalim. O outro salão também estava cheio de emoções. Amigos que haviam perdido o contato após a formatura estavam entusiasmados por estarem reunidos novamente. Havia um entusiasmo predominante que logo dominou cada conversa. Em breve eles veriam Jalim. Havia chegado a hora de entrarem no seu verdadeiro propósito e no destino que lhes fora prometido. Estavam todos elétricos com a magnificência da cidade. Eles sempre souberam que seria um lugar melhor do que Endel, mas a sua impressão inicial excedera a sua capacidade de compreensão. Aquilo era mais do que suas mentes podiam processar. Seria realmente verdade que eles passariam o resto de suas vidas em um lugar tão glorioso? Para ter uma honra como essa qualquer um deles se disporia de bom grado a limpar o chão. Todos os que esperavam neste salão sabiam que haviam seguido Jalim, mas ainda se perguntavam de que forma poderiam ter se oposto aos seus justos juízos. À medida que o tempo passava, uma atitude solene tomou conta da sala. Eles haviam sido fiéis? O tempo logo diria. Sim, o entusiasmo se entrelaçava com uma certa dose de medo, enquanto estes humildes servos aguardavam para ver o seu rei. A intimação. Os primeiros a serem julgados foram os que estavam esperando no rol da vida. No entanto, voltaremos a estes mais tarde. Por hora, a nossa história nos levará para aqueles que estão no salão da justiça. Era meio-dia, os habitantes do salão da justiça estavam restaurados, a um nível de conforto e confiança de que tudo sairia bem para eles. Qualquer coisa que parecesse confusa ou em desarmonia, eles atribuíam a misericórdia de Jalim ou ao mistério de seus caminhos. Este raciocínio os confortava. O primeiro dos mil e quinhentos endelitas a ser chamado foi Independente. Quatro guardas reais vieram para escoltá-lo até o grande salão de julgamento. Tentando aliviar o ambiente solene, ele sorriu e piscou para um dos guardas que por acaso fez contato visual com ele ao saírem da sala. Ele ficou surpreso ao não obter resposta. Ao ouvir a porta do salão fechar-se atrás de si, descobriu que as dúvidas voltaram. Seu coração batia como um tambor contra seu peito. Estava tão alto que ele imaginou que os soldados podiam ouvi-lo, mas se pudessem, não demonstravam. Ele desejou que enganado tivesse vindo com ele. Logo, ele se apresentaria diante do juiz e preferia não estar só. Independente, estava perdendo a confiança bem depressa. Antes de entrarem no grande salão, um dos guardas fez um resumo do protocolo a ser seguido. Independente concordou, embora temesse não se lembrar do que havia sido dito. Ele podia ouvir seu pulso agora dentro de seus ouvidos, ameaçando prejudicar sua audição. O guarda meneou a cabeça reconhecendo que Independente havia entendido o procedimento e as grandes portas do salão foram completamente abertas. ao dar os primeiros passos dentro do enorme salão, ele percebeu que seu corpo estava tremendo. Gotas de suor se reuniam em sua testa, geralmente fria. Ele estava completamente desorientado, porque o que viu deixou-o fora de si.